O caminhoneiro Williams Maciel Dias, de 32 anos, está sendo indiciado por homicídio doloso quando há a intenção de matar e é considerado foragido. A sua imagem foi divulgada pela Polícia Civil de Vilhena, no interior de Rondônia, como suspeito de agredir com uma pedrada, o também caminhoneiro José Batistela, de 70 anos. O crime aconteceu no dia 30 de maio, quando a paralisação da categoria chegava ao fim no Estado. Foi arremessada uma pedra de tamanho considerável, de peso considerável, contra um veículo em movimento. E não foi somente isso, foi na direção, quer dizer, foi no parabrisa e na direção do motorista. Não é crível que ele não tenha assumido o risco de produzir a morte de alguém com um objeto tão eficiente e pesado. Além da pedra que atingiu o parabrisa do caminhão de José Batistela e depois a sua cabeça, tirando a sua vida na hora, há relatos de que pelo menos outros cinco veículos foram apedrejados. Eles tentavam voltar para a rodovia 364, mas o mala radical da greve não queria o fim da manifestação. A própria esposa do principal suspeito de ter praticado a conduta, ela afirmou a prática do delito pelo marido, mas paralelamente a isso também foi levantada a qualificação daqueles que possivelmente estavam no interior desse veículo. Então as investigações estão em curso para cruzar todas essas informações e verificarmos se realmente qual foi e individualizar a conduta de cada qual.